Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, tanquinhos e tanquinhas. Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. E hoje a gente está com uma convidada mais do que especial, a nossa querida Gigi Calder. Tudo bem, Gigi? Tudo ótimo. Como vocês já sabem, esse podcast, a ideia é que a gente faça perguntas rápidas, mas que a Gigi pode levar o tempo que ela quiser para responder. A Gigi atua na área mais de treinamento físico. Ela tem, inclusive, um programa de coach online. Ela já, inclusive, escreveu três posts para o nosso site. E aí, Gigi, o que mais você pode contar sobre você para se apresentar para o pessoal? Bom, eu sou treinadora física, trabalho com produção de conteúdo online e com consultoria de treinamento online. Eu tenho uma abordagem bem evolutiva do treinamento, tanto para o treino de força, quanto para a corrida. Trabalho com corrida natural e com treinamento funcional. Legal, Gigi. E aí, eu queria saber como que você começou a se interessar por esse tópico de, tanto do treinamento de força e tanto de se interessar por atividade física, quanto como que você migrou para essa abordagem mais funcional e evolutiva. A gente vai voltar há alguns anos, que eu não vou falar quantos, para não falar a idade. Mas eu entrei na faculdade de educação física querendo ser professora de escola. Aí eu vi que não era a minha vocação e fui para a área de academia. E trabalhei com ginástica localizada e tal, e musculação, musculação bem de máquinas, bem tradicional. E aos pouquinhos fui estudando mais, comecei a gostar mais de treinos um pouco mais livres, treinar mais agachamento do que cadeira extensora, por exemplo. E aí, há cinco anos atrás, eu descobri a dieta palio. Então, comecei a fazer a dieta, que une todos nós. E a dieta palio, ela te traz um outro estilo de vida, porque tu começa a entender o mundo inteiro sendo mais natural, mais industrializado. Daí isso começou a influenciar o meu trabalho, comecei a estudar mais treinamento funcional e evolução do movimento humano. Legal, gente. E na dieta palio, depois que você mudou isso, como que isso afetou a sua mentalidade? O que você encontra hoje em dia que é muito prescrito, muito praticado por aí, que não está alinhado com esses princípios? Quase toda a área do fitness, ela é tão industrializada quanto a comida. A gente tem uma indústria do fitness bem poderosa, inclusive, que gera, sei lá, bilhões de dólares, não sei quanto, mas que gera muito dinheiro. E isso causa, no ambiente de treinamento físico, a mesma coisa que a indústria causa na comida. A gente passa a acreditar que a gente precisa de mais máquinas para a gente conseguir se movimentar. Isso, na verdade, não faz sentido nenhum. Nosso corpo é nossa máquina. Então, eu comecei a me dar conta disso e a estudar mais evolução para entender como que a gente evoluiu e como que a gente tem mais saúde a partir disso. E, Gigi, você, tanto nas suas consultorias online quanto no seu Instagram, ou em qualquer lugar, qual que é a dúvida que você mais vê? Qual que é a dúvida que você acha que é mais comum para o pessoal nessa área de treinamento físico, ou seja, começando, ou para quem já avançava? Eu diria que tem três. Uma, eu não consigo responder tão bem, que é qual exercício melhor para emagrecer. Porque a gente sabe que a maior influência é da dieta. Então, infelizmente, eu gostaria muito que fosse o exercício melhor, mas eu não consigo responder. A outra é como começar. E como começar, eu diria que é, comece por qualquer coisa. Qualquer tipo de aula, de movimento, de atividade física que tu goste. Não importa se é o que tu precisa nesse momento. Mas, iniciar é o mais importante, né? Dar o primeiro passo. Então, ah, eu gosto de fazer hidroginástica. Se é alguma coisa que tu gosta agora, começa com a hidro para criar o hábito do treinamento. E aí, depois, a gente vai adicionando outras atividades mais importantes. Mas, comece. A outra é que... O que fazer para não se lesionar? Que é a preocupação de muitas pessoas. E eu sempre falo que a gente se lesiona mais sendo sedentário. Do que treinando. Ah, pode lesionar quando treinar? Pode. Mas a gente tem muito menos saúde sendo sedentário. Então, fazendo exercícios com um volume um pouco mais controlado. Com uma orientação legal. Mesmo que seja a sua própria orientação. Não necessariamente de educador físico. Mas que a gente aprenda a executar corretamente. Já diminui bastante o risco de lesão. Ah, legal. É, nesse ponto, eu acho interessante. Porque eu ainda hoje, depois de, sei lá, 2, 3 anos treinando terra e agachamento. Ainda são exercícios que me dão um pouco de medo de lesão. E, principalmente, no começo, é que eu tive mais medo, né? Preferia optar pelo Leg Press, por exemplo. Qual que você acha que é alguma dica para o pessoal inserir esses exercícios? Porque muitas vezes eles têm medo de fazer. Ou de colocar mais peso. Ou de fazer o movimento completo. Justamente por esse medo de lesão. Legal. É um medo que, na verdade, não tem muito fundamento. Os exercícios livres, eles não são mais lesivos. Só que a gente precisa perder um pouquinho mais de tempo aprendendo eles. Na verdade, um treino em máquinas, ele te deixa menos apto a produzir força de forma livre. E, portanto, tu pode te lesionar mais do que treinando de forma... Treinando agachamento ou supino, enfim. Mas tem que ter alguns cuidados. Eu treino há muitos anos, força. E ainda hoje eu preciso melhorar o meu agachamento. A gente sempre tem que melhorar. Então, sempre tem que ter atenção à técnica, execução correta. Mas a melhor dica, e o melhor exemplo, é o do agachamento mesmo. Não faça com carga. Primeiro aprende a fazer o movimento minimamente bem. Numa amplitude, né? Ok. Para depois começar a adicionar carga. A maioria das pessoas tenta colocar muita carga. E aí faz o agachamento bem curtinho. Ou qualquer outro exercício, mas diminui a amplitude, pior a execução, em nome da carga. No treinamento funcional, a gente fala que é o contrário. A gente dá qualidade ao movimento, para depois da quantidade. Perfeito. Assim, e o que é exatamente treinamento funcional? Para quem não conhece a palavra e não sabe o que é, já viu por aí, sabe? Só que é mais caro do que o personal da academia. Eu adoro responder essa pergunta. Porque muitas pessoas acham que o treinamento funcional é o que ele usa. Ah, então o treinamento funcional é aquele com elástico, com bola, com bozu e com escadinho. Na verdade, não é nada disso. Um treinamento de powerlifting, ele pode ser muito funcional. Porque a gente está levantando carga, empurrando carga, agachando com carga. Um treinamento funcional é o que visa, obviamente, a funcionalidade. Então, o que a gente pode colocar dentro do treinamento que vai nos ajudar tanto na vida real, quanto em outros esportes. Por isso que ele é a base da preparação física. E a gente sabe que, acho que nem vale a pena bater nessa técnica, de que exercício físico é muito bom para a saúde. Mas para aquelas pessoas que sempre começam e param, que têm dificuldade de aderir ao programa de exercício com consistência, qual conselha você daria? Ah, e algum. Primeiro, encontrar alguma coisa que goste pelo menos um pouco, né? Eu falo que exercício é que nem comida. Tem que provar vários sabores. Tem que ter uma gama grande de movimentos para entender o que gosta mais e começar por aí. Outra é se tem a possibilidade de fazer com alguém, com uma companhia, com um parceiro de treino. Às vezes é legal. Tem gente que acaba se motivando mais assim. Deixa eu ver o que mais. Tentar entender um pouco melhor o corpo. Tipo, eu tenho muitos clientes que às vezes ficam com vergonha de fazer muitas perguntas. Ah, porque eu acho que eu estou sendo chato. Não. O meu melhor aluno é o que mais pergunta. Porque quando a gente entende, a gente começa a gostar mais. Tanto da dieta, que é o nosso ponto em comum também, quanto do exercício. Quanto mais entender, mais ler, mais se interessar, mais a gente gosta. E quais outros hábitos saudáveis você tem na sua rotina? Além, claro, dos exercícios que você treina bastante. Nossa, tem pergunta que eu gosto de responder. Na verdade, assim, a gente pensa só em exercício e não tanto em hábito de movimento. Isso que é legal, estudar movimento humano. Como a nossa rotina já é muito diferente de como a gente evoluiu, a gente também tem muitos problemas que não são só ligados ao sedentarismo. Mas como a gente se movimenta durante o dia, que é pouco. Porque a maioria de nós fica, trabalha oito horas sentado, passa mais uma hora no carro, mais uma hora comendo, chega em casa e vai para o sofá. Então a gente passa, sei lá, dezesseis horas sentado e treina durante uma hora no máximo e vai dormir. Então, sentar é um novo fumar. Muitas horas sentado ele está relacionado à maior mortalidade e alguns problemas de saúde também. Até o mundo de câncer, várias coisas. E a gente ficar muito tempo sentado sob estresse, a gente tem uma inibição de cadeia posterior do corpo que a gente vai levar para o exercício depois. Então é bem interessante isso. Tentar ficar menos sentado. Eu sou uma defensora de trabalhar sentado no chão e não em cadeira. Ou trabalhar em pé para tentar não ficar sentado com o quadril a 90 graus. Além disso, treinar cócoras, que é um exercício... Não gosto de falar treinar, mas ter o hábito de ficar um pouco em cócoras, que fortalece os pés, fortalece coluna, é bom para evacuação, é bom para mulher, para o quarto normal. É bom para todo mundo. A gente perdeu essa postura de descanso que os povos orientais ainda têm, mas os povos ocidentais não têm mais. Então, tentar ficar menos sentado e, se puder, fazer um pouquinho de cócoras todo dia. É, inclusive a Gigi se deveu sobre essa ação de ficar de cócoras no nosso site. Quem quiser, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Para você entender exatamente o que é cócoras e por que isso é bom para você. Acho que, com relação ao... Falando um pouquinho do seu trabalho agora, do treinamento online, qual você acha que é a sua maior alegria com seus clientes e a maior dificuldade que você enfrenta todos os dias? A minha maior alegria continua sendo a mesma desde quando eu comecei a trabalhar. Que é... Assim, a minha missão é tornar a vida das pessoas mais saudável através do treinamento físico. Mas quando eu pego algum aluno que não gosta de treinar, e daí começa a treinar comigo, e depois de uns meses ele fala, Gigi, hoje em dia eu adoro treinar. Nossa, para mim é a maior felicidade do mundo. Eu consegui ter mudado o hábito e toda a vida da pessoa por causa do exercício ao máximo. Como que funciona esse treinamento online? Eu acho que muita gente que está ouvindo a gente agora não sabe como que funciona você ensinar a pessoa a se mover à distância. Então eu queria que você falasse também um pouco de como que é espaço a passo, de como é a rotina dentro desse treinamento. Tá, perfeito. A maioria não sabe mesmo. A gente faz uma anamnese, que é um questionário de saúde. Eu faço alguns testes de vídeo para eu enxergar a pessoa. A gente tira foto, eu conheço o espaço que ela vai treinar, tanto na corrida quanto no treinamento de força, porque eu tenho alunos que treinam em academias muito completas, academias que não têm muitas coisas, alunos que treinam em casa. Então, dependendo de cada ambiente, eu vou conseguir montar um treino diferente, né? E com os objetivos do cliente. Aí eu monto o planejamento e o treino, envio a planilha de treino para a pessoa, com os exercícios, tudo explicadinho o que é para fazer e com o vídeo de cada exercício, com a execução correta. Essa pessoa vai treinar e lá, geralmente, eu peço pelo terceiro treino, para ela já estar habituada ao movimento, ela filmar, ela fazendo, e me mandar para eu poder fazer as correções. Parece estranho no começo, mas funciona muito bem. Não funciona tão bem para quem acaba precisando ter alguém do lado para contar. e funciona muito para quem gosta de treinar em casa e para quem viaja bastante e não precisa ter alguém contando as suas repetições do seu lado. Acho que a gente falou em vários pontos interessantes aqui, inclusive sobre a questão de ficar sentado várias horas, ou de as pessoas não terem o costume de se exercitar. O que você acha que falta na sociedade para eles perceberem a importância de você mover o corpo? A importância do corpo que todo mundo tem e dele se movimentar? É muito de cultura, a cultura russa, por exemplo, é completamente diferente da nossa. As pessoas treinam muito, treinam na rua, as praças são sempre cheias de... Mesmo no clima russo, as pessoas estão treinando quando é possível. E aqui a gente tem uma cultura ainda mais sedentária. Acho que o Ocidente tem uma cultura mais sedentária. Então, um pouco de cultura, um pouco de educação, porque a gente manda as crianças ficarem quietas e a gente manda os adultos se movimentarem. A gente não respeita a natureza da criança que é se movimentar. Ok, a gente adulto não vai se movimentar tanto, mas a gente poda muito isso. Eu acho que é mais isso, assim, porque todo mundo sabe que é importante. Mas pouca gente faz, é mais cultural mesmo. O tempo a gente sempre arranja para o que a gente acha que é importante. Porque a gente acaba deixando muita coisa de lado. Alimentação, exercício, está tudo no mesmo pacote. E aí quando dá alguma coisa errada na vida, que você vai... É, que daí você vai tomar um susto. Alimentação, exercício. Exatamente. Às vezes acaba caindo em um lugar errado. Exatamente. Às vezes a pessoa acha que não tem tempo, aí quando a vida dela depende disso, ela... Aí ela encontra tempo, né? Sim. A disposição. As possibilidades mesmo. Você tem... Acho que era isso por hoje. A gente quer abrir espaço aqui para você deixar qualquer tipo de recado final, dica, pessoal, o que você quiser falar agora. Beleza. O que eu gosto muito de falar é que eu sou educadora física, sou apaixonada pelo que eu faço, mas o treinador, ele é um facilitador da performance. Então, quer treinar melhor, com mais orientação, com mais segurança, busca um treinador. Mas não deixa de se movimentar e de treinar, porque não tem ninguém para te orientar. Faz alguma coisa. Aos pouquinhos tu vai aprendendo, ou tu vai consultar alguém que entende mais do que tu. Mas não seja sedentário, só porque tu não pode ir para uma academia. Se movimente. Acho que é isso. Eu gosto de deixar de mensagem. Eu vou... Esse ano ainda eu estou lançando um curso de corrida natural para a galera que realmente faz corrida de rua. Dou algumas palestras, então quem tiver interesse pode entrar em contato. Eu sou bastante ativa no Instagram, que é o arroba gdcaop.treinoonline. E quem quiser me mandar um e-mail para tirar dúvidas, pode mandar para giovannatreinadora.com A gente vai deixar todos os contatos dela devidamente linkados aqui embaixo do vídeo ou do podcast que você estiver ouvindo. Bom, acho que era isso. A Gigi respondeu de maneira super objetiva as perguntas e acho que já deu para dar uma pulga atrás da orelha de quem não se movimenta, de quem não sabe o que é se movimentar. A gente tem aquela mentalidade, às vezes, um pouco voltada demais para dieta e exercício, se não tanto para comer e treinar, tanto de você se mover e você se alimentar da maneira que o seu corpo pede, que ele necessitou, que ele evoluiu comendo e treinando, se movendo, no caso. Perfeito. Gente, muito obrigada. Eu adorei conversar com vocês. E obrigada pela oportunidade. Muito sucesso para vocês. Obrigado, Gigi. Obrigado por ter a gente também estar com você aqui. E se você que está ouvindo tiver alguma dúvida sobre treinamento funcional, corrida minimalista, o que for, você pode mandar para a gente no e-mail ou também deixar aqui nos comentários que a gente vai chamar a gente para uma segunda rodada só de perguntas de leitores. A gente fica por aqui. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.